Música 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 Camones, o embaixador tem um decreto da comunidade angolana Música 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 sem parar, outros de havaiano, outros de tênis, outros de whatever, faço tanto freestyling porque se calhar já fumei uma erva, mas tu sabes que eu sou assim, eu não sou preserva, eu não preservo nada, eu furo preservativo, faço tanto improviso aqui nesse mambo ao vivo, eu leio na câmera do carbono, canón, niga queres foder comigo, canón, o niga abrir o cartão com o bubu é WTF, eu sou IITM, estou a marcar golos nessa merda tipo o Falcao no ATM, WTF, eu venho na espina essa merda, porra, normalmente eu chego e meto niggas que estão no building e meto o building em queda, porra, eu sou fudido, eu sou estragado, daqui a pouco os niggas vão montar uma armadilha para ver se eu fico amarrado, mas mesmo assim eu não paro, porra, eu faço sarilho, WTF, venho na espina aqui a freestylizar, ninguém pode fazer barulho, senão vou lhe chamar grilho, é assim que um gajo vai, venho na espina um gajo bonito, lábios cor-de-rosa, elas dizem que eu tenho lipsberry, WTF, o suégo é muito má, porra, moça entenda belberry, yeah! Sempre que eu freestylizo, niggas dizem, corta a pita fumado, Os niggas são mobílias, então eu os deixo arrumados, WTF, prende os gajos, WTF, a tua dama está no estudo a chupar o pipi, e tu? Naipi nesse mamba, uma niggas vou começar a improvisar, puto do pi, rape, lamborghini, o restante são que nem foshini, eu lhes sinto todos de biquíni, uma niggas fanyu girl, yeah, valeu, modu, naipi nesse mamba, vossa boca cheira assim, porque faz conexão com vosso cu, yeah, valeu a dica, mo nigga, pisa e queixa, nessa porra do game, manda fucker, vocês já sabem conosco, ninguém se mete, mesmo que eu tivesse consciente, eu estaria liricamente inconsciente. Rappers dizem que são lerdos, estão se declarando fases, porque eu aperto esses rappers todos, tipo a puta dos meus tênis, então aprende, quando o rap, toda a gente se infarta, eu sou bom, isso é um fato com gravata, então aprende, porque eu estou com esses rappers, all the round, esses rappers estão a ser muito mais funny, do que o purple ground, eu estou aqui, lamborghini, pisando e sui, são a estrada, porra, pães já não são socos, são abofetadas, então aprende bem, nesse mambo relevante, e sui, são bumbo, são elefantes imaginários, não tenho um peso de consciência, sabem como é que é, quando eu estou a foder, rappers contra mim, não há clemência, sempre a foder, brincadeira, vai te a foder, já sabem como é que é, o Mônica já disse, vai te a foder, rapaz, se vai conseguir, e nesse mambo quem vai me enfrentar, porque sabe que mil e uma barras, ele vai ter que aqui escarrar, e gente, quando me vê, ficam trêmulos, com medo, eu não sei porquê, porque quando eles me veem, ficam de joelhos, parecem boas, e nesse mambo sentem o meu stick, em vez de me bifar, ajuda a tua beba a desmamar da minha dick. Afristalização, afristalização, tipo com conta nega bi, estou sempre aqui a mostrar boas coisas nem maci, as rimas vem assim, tipo nada, agora vou rimar, sabe muito bem, mônica, com as rimas para brincar, tipo os putos pequenos com a fila brincada, sabe muito bem, conforme agora estou improvisando, não vou lembrar que um gajo está aqui a falar, realidade que um gajo está sempre a falar, ok, odeio dirigentes, ok, indecentes, incompetentes, não inteligentes, doentes, dementes, incompetentes, quando troco desse jeito, eu sou cuspo sem barras, niggas, estás a ver, elas estão sem barras, estás a ver, conforme agora estou a fazer. What you do, mônica, fica calmo, meu freestyle é tipo love, toca a alma, quando eu freestylizo, todos niggas que estão na roda batem palma, eu não estou a beber bebida de moa, bebo bebida forte, vou diga uereva, outros mambo, siroque, quando eu estou a fazer freestyle, já sabe, sou mesmo forte, não preciso ser papoite, porque aqui não tem mulher, vosso rapo está muito estranho, dá para ver. Está no Hustler, tipo está no Facebook, uns estão, mas uns estão em vão, dizem está no Hustler, com o bú não vemos, é só jajão. What you do, mônica, estes niggas falam boi, imitaram o rei pelo Lamborghini, meteram o weed e quando cantam falam à toa. Está a descompassar, está mais sujo do que o fundo da lagoa. Eu sozinho mato mais do que mil pessoas, mônica, fando grão, você sabe, naipe nunca dropa à toa. O tipo está a conversar com a Titic, é engraçado, ao mesmo tempo deixa-me revoltado, isso é freestyle, é um underground, fonte de inspiração, espalhar mensagens, conteúdo na multidão, e a cena é assim, nós vamos mostrar consciência de outro nível, embora estamos no planeta Terra, vamos mostrar a paz no freestyle, o tempo da guerra passou, e estamos aqui. O Benaspe me desconcentrou, mas ainda mesmo assim disparou. Dá espaço de impalível, dá espaço de impalível. É mesmo assim, antes de começar a fazer, um nigga disse que infalível é imbatível. Não, não só, mas me romper com essas rimas mesquinhas, chego a ser imbatível. É mesmo assim, underground, monopólio, penetro aqui nesse mambo, oligopsônio. Underground diretamente de Kakuaku, a representar o movimento Monangambe, isso é underground, revolução em ação. Nigga, faço aniquilação verbal, enfrentar-me? Não vale a pena, nigga, só se fores imortal. É mesmo assim, os niggas do movimento Monangambe paiam, não fazem cenas shits. É underground, rapper da primeira água, alternativo em doze bruta. É mesmo assim, nossas mentes é como se fosse uma conduta, arrima suas cores. Luskino é fudido, acho que eu tô mais famoso do que uma grelha. Esses rapper tá tão fracos, já parece leite da xuxa de uma velha. Mesmo sem beat, não importa. Luskino enquadra, vocês estão mais expulsos do que um soldado fora das quadras. Por isso que eu vou, ok, vou respeitar, aqui tem cota, eu já não vou mandar mais beef, eu vou mandar single cota. E eu falo, eu falo, um gajo nunca vai na cela. Niggas viram com niggas mais escritas do que o livro do Pepe Tella. Eu acho que eu vou parar de vir aqui, porque já não há competição. Todo mundo agora é mulher, eu pergunto, agora é quem é ação. E eu vou no momento, por favor, metem um beat. Tembo é de rei, mas não sei quem é o rei da street. Cada um se denomina, mas nenhum povo votou. Eu vou parar porque nos carros, um gajo agora tá vomitou. Ok, eu paro, os niggas fazem barulho, eu vou meter na lista. Vou passar na rua, porque já estou fora da pista. Eu acho que estou downfly, estou atilando o convento, pila tão grande, estou a meter as madres fora do convento. Por isso que eu vou, a chuva parou. Então o gajo já não vai parar, mesmo sem pistola, porra, meu coração tá aqui, eu vou disparar. Eu tenho corção morta, só pedindo que ficam fedelhos. Ninguém ampara a minha onda, não são as do cabelo. Então eu aprendo, nesse mambo é street fight, punchline dá umas turvas do que o símbolo da Nike. Oh, e nesse mambo é minha vez, rapes são tipo chineles, só ficam bem debaixo dos pés. Sempre a pisar, nesse mambo atropelar, peguei o meu gajo. Passa uma weed, vou sniffar. Ninguém entende o código, uma faca dentro fudido, pode passar o mambo com horror, nesse mambo vivo. Sempre assim, agora entrei mesmo na onda. E sabem como é que? Correres ficam pouca ontas. O que quer dizer? Apaga luz rápido. Sabem como é que? Nesse mambo automático, é só acelerar e nunca atravessar. Sabem como é que? Pisiques, qualquer tipo de rap é sempre a fuder. Guiris! Aham! O próprio! Embaixador! O próprio! Foda-se! A pintura é lenta. Deixa outro! Morte! A pintura é o West Coast. Conta factos, não há argumentos, o bico aparecer, aparecer é talento. Fica o coste preocupado com as câmeras, porque as câmeras só te fazem mal. O importante para o rapaz é ter consciência. Talvez como é bom saber essa merda. Hipop é muito mais do que andar de cuecas. Hipop é intelecto na porra da tua cabeça. Um coach com o passado, o mais importante é a knowledge. Eu faço hipop sem se importar com cash. Eu sou da Canal Livre. Canal Livre aprende. Tu tens que ser consciente. Amiga, B, o Callaway não é assim. Por que que tu queres ser o MC? Que só quer aparecer de uma vez por toda, boy. Tu tens que aprender. Underground não é camara, tu tens que vir cá, pa. Guiri. Ué, manda-lhe. Vambora, vambora, vambora. Para o rompimento, tu não estás capacitado. Não és o MC, estúpido, és o... Frustrado. Eu estou na beca com o rei da equia. Estou freestyle todos os dias, eu lanço aonde? Na pia. Ah! Ah! Ó, já? Posso? O próprio. Então, bora no meu canto, bem pausado nas minhas. Quando a fome não vos mata, quem vos mata é quem cozinha. Não, bora no meu canto. É o MC. Ah! 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 Um lago é que mãe sempre goza improvisar. Mas como é que é um matumbo também quero me educar? Não estou a te bifar, não estou a te bifar. Verdade eu devo dizer. Se não quiser aparecer, então procura se esconder. Olha no carbonu, pa não te afirmar. É freestyle de momento, nem é bit para improvisar. Gostou de alertar, já queres me reeducar. Eu vou te mostrar, comigo não se mente porque posso vir a te matar. É muito pequeno pra se meter no meu caminho Não vou te chamar de niga, vou te chamar de paizinho Eu assumo que sou puto do boidinho Eu assumo que sou puto do boidinho Esse malucoado bem Calma, calma Eu sou a voz do povo Eu sou a voz do povo Eu sou a voz do povo Sou tipo fulopinga Não quero ouvir outras fubas Só gosto de ouvir fulbal da higiene